Fala rapaziada, começando mais um videozinho com vocês, mano, se liga meu caminhão, estourou os 4 pneus, velho, puta que pariu, mano, os 4 pneus, vou ter que chamar uma mecânica aqui pra ver o que vai acontecer, mano, telefone, serviços, mecânico, estouraram, os 4 pneus estouraram, vamos ver, vem o mecânico, o cara tá ali e não vem, mano, vai mecânico, porra, depois fala que não tem RP com o mecânico nessa porra, porra, um mecânico tá no hospital, outro mecânico tá na prisão, que porra de mecânico é esse, mano, caralho, os mecânicos tão pior que o meu carro, mano, olha só, velho, puta que pariu, caralho, agora como é que eu vou andar com essa porra aqui sem as rodas, velho, as 4 estourou bem ali quando eu tava fazendo a curva, velho, porra, puta que pariu, vou ter que deixar aqui, mano, porra, tem mecânico ali, ó, tem um lá em cima, mais dois ali no meio, aí é foda, mano, vou ter que trancar a porra do caminhão aqui, apertar aqui pra tirar, você, trancou, você veio, tirei a chave, agora vamos trancar, tranquei o veículo, porra, tranquei o veículo, mecânico, cadê, cadê, telefone, serviço, mecânico, chamei, pronto, mecânico está a caminho, vamos ver se ele vai resolver essa parada aqui pra nós, velho, rapaz, 4 pneus furados, mano, 4 pneus furados, como é que a gente vai fazer, ainda bem que ele tá aqui embaixo, aqui no hospital, ele tava no hospital, o hospital é logo ali embaixo, ele tá chegando aí já, minha mãe do céu, eu tô fudido se esses caras pararem aqui, vai dar merda, certeza, se esse cara não for mecânico, vai dar merda, salve, mano, e aí, mano, tranquilo, estourou os pneus, estourou, mano, só o mecânico, dá uma olhada aqui no mostra, sou eu mesmo, o cara já chega entrando no meu caminhão, tá rapidão aqui, ó, tranquilo, mas essa solda aí, mano, você tá botando uma solda e vai virar um pneu, que porra é essa? Você vai ver, rapaz, essa solda aqui é uma solda irlandesa, eu sei lá, da Irlanda, Eita porra, é solda boa essa aí, mano, eu tô te falando, é da Irlanda, mano, bagulho naipe, Alô, quanto que ficou aí, mano? Só trabalho com o bom e melhor, mano, sei que eu tô vendo que é um cara gente boa, Quanto? Quanto? Não tenho pra, dois mil? Isso. Passa seu número aí, velho, tô com dinheiro na mão, né? Demorou. Calma aí, deixa eu pegar o celular aqui. Ah, foi mal, foi mal, foi mal. Agora dá pra ver, é pra ver o telefone. Sai do local, tá tendo um assalto, sai do local, coloca os dois, sai do local. Ô mano, seu cu, porra. Qual é o número? 9359-776. 9359-776. Aí, chegou aí, mano? Não é, Trouto? Tamo junto. Falou. Caralho, cara, roubou minha moto, mano. Seu parceiro roubou minha moto, velho. Que parceiro, eu tô sozinho, fi. Nem parceiro, não. Roubou minha moto, mano. Você roubou minha moto? Quem roubou sua moto, mano? Maluco aí, mano. Ô, louco. E aí, irmã, você vai roubar? O cara deixou a moto sem as rodas aí pra você, mano. Agora tem como botar cinto de segurança, mano. Ah, ele é mecânico, o que que se vira, mano? Chama a polícia, tá tendo merda aqui, eu saí daqui. Agora, você aperta G, ele bota um cinto de segurança. Se você bater sem o cinto, você voa pela janela, mano. Então, é bom botar um cinto de segurança. Ah, e também colocou a opção de você... Desligar e ligar o carro, né? Apertando a tecla U, que antes aqui não tinha, não. Aí fica de boa. Eu vou ali na concessionária, eu vou comprar um carro ali, mano. Comprar uns carros dos moleques pra revender, pra poder tentar pegar aquele carro, aquele Porsche Cayenne, ó, velho. Porsche Cayenne S, se não me engano. Deixa eu ver se os moleques tão ali. Eu falei pros carros que eu ia comprar ali, né? Eu tava chegando na garagem. Qualquer coisa, eu entro em contato e falo que eu tô ali na garagem. Só tem ninguém, só tem esse mano aí, esse mano aí não é o cara que eu tô querendo. Esse cara é de outra facção, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma ré. Posso tá aqui. Ah, os caras tá aí, o cara tá aí. Deixa eu tirar o cinto. Se você não tirar o cinto, você não consegue sair do carro. Guardar. E aí, mano? Tá aí com o carro aí? Os carros que você tem? Ô, louco. Esse Porsche aí é top, hein, velho. Qual que é esse Porsche aí? É o Cayenne? É. Eu vou te vender, porra. Ô, louco, mano. Esse Porsche Cayenne que eu tava querendo mesmo, hein, velho. Caralho. Vai. Dá, dá seu preço aí. Dá seu preço aí. Ah, sei lá. Ele tá funcionado. Como é que é? Calma aí, deixa eu entrar no carro aí, mano. Deixa eu entrar no carro aí. Vai, vai. Dá uma volta aí. Deixa eu sentir a velocidade desse bicho aí, mano. Bota numa reta aí. Só pra mim aí. Pra mim ter uma noção. Cuidado com a polícia. Quanto que ele pega, esse carro? Ah, eu já peguei 250 de boa, tá ligado? Caralho. Bonitão esse carro aí, mano. Ó, faz as curvas rapidão, pá. E se ele for ali atrás, ele levanta sozinho, freio? Freio. Ô, louco. Aí sim, mano. E quanto que você tá querendo esse carro aqui, velho? Ah, quantos... Ah, dá seu preço. Dá seu preço aí, mano. 650 mil? 650 mil, mano. Tá todo tonado, ele? Quanto que você tem? Tem menos armadura só. Tá 20%. Mais um motor. Tá tudo no máximo. Tá tudo no máximo. É, eu acho que eu vou pegar esse carro, mano. 650 mil, mano. Bora lá, bora ali. Ih, mano. Aqui não pode não. A gente tá tendo ação aí. Falei. Acho que tá tendo ação aqui. Vou um banco mais distante aí. Pra não dar merda, tá ligado? Porra, cara, hein? Top, hein, velho. Aí, rapaziada. 650 mil, fi. Eu ia comprar vários carros pra poder revender, mano. Tá ligado? Esse cara tá vendendo o carro que eu quero. 650 caro. Comprar, né? O bicho já tá todo equipado. Olha só aquele top, velho. Esse cara foi o que me vendeu o caminhão, mano. Ele que me vendeu o caminhão também. Por 340 mil. Cara, gente boa, hein, mano. Foi de você que eu comprei o caminhão, não foi? Foi. Caralho, é isso aí. Rapaz, tá armando pra caralho aí, mano. Tá com tudo aí, fi. Como é que é? Eu tô um pouco viciado aqui, mano. É, dá pra ver, fi. Aí, mano, aqui. 650 caro aí, meu dinheiro todo, mano. Cheguei, cheguei mais perto, né? Aí, só botar pra vender, mano. Você não quer ir lá, não consegue. Mano, mas se no meio do caminho alguém parar nós, velho, com esse dinheiro, velho. Eles vão ter que ir lá, pé. Ah, então tá. Porque, porra, rapaz, se a gente chegar lá, o cara rouba nóis, mano. E aí? A gente ama o Uber, a gente ama o Uber, vai pra lá, porra. Aí, mano, vou comprar esse carrão aqui. Fiz 650 caro, mano. Pode cair aí, né? 600 mil? Ué, não era 650, mano? 600? Ah, só vai. Calma aí, então, pede de novo aí, pede de novo aí. O cara abaixou pra 600, mano. Que porra é essa, mano? Ô, Etio. Tá bom, então, não vou reclamar, mano. Eu que pedi pra dar o preço, né? Eu ia pagar os 650. Aí, mano, tranquilo. Deixa eu guardar só o dinheiro aqui. Depositar. Esse cara tem que pedir dinheiro pra caralho na cidade, mano. Nossa, o valor, como é que ficou? Agora, a gente tem que chamar um Uberzinho, né, velho? Sim, mano. Deixa eu chamar um Uberzinho aqui, calma aí. Olha, aquele carrinho lá, eu tava precisando, velho. Tava sem carro. Tava só de caminhão. Agora, o carrinho daquele ali, rápido, fica top agora. Tenso, tenso. Pode falar, mano. Você trabalha com o que aqui, mano? Tem tanto dinheiro assim, caralho. Tem diamante, mano. Caralho, mano. Que diamante é esse, mano? Tem tanto dinheiro, tá ligado? Foda. Diamante que você faz o que? Caminhão, também? Aham. Você tá tirando quantos na entrega de diamante? Tem quantos? 50k por viagem. Coloca aí sim, mano. Rapidão pegar um kk daí. O cara do Uber vai tá vindo aí? Aham. E você tá de diamante também ou não mais? O que que é? Entenda, tá de diamante ou pegou? Pegou, pegou da opção. Não, tô fazendo outras paradas agora, mano. Tô fazendo dinheiro, que tá difícil, hein, velho. Tô vendendo um cigarrinho aí. Trabalhando na empresa aí de tabaco, tá ligado? Caralho, esse Uber, mano. Esse cara tá vindo de jegue, velho. Demora? O cara tá aqui na cidade. Demora esse tempo todo pra vir aqui, velho. Opa. Uber, Uber, Uber. Olha aí, Uber. Esse aí só cabe dois, mano? Esse carro aí? Vem aí. Ah, vai tu, vai tu. Vem aí, entra aí, entra aí. Vê se vai. Qualquer coisa... Calma aí, deixa eu ver se vai. Tenta entrar aí. Aí, deu, deu, deu. O cara pulou pela janela, tá de boa. Vai lá na garagem lá, Uber. Vai lá na garagem. O que é o nome? É o que, mano? Seu nome? O nome é Tonhão, mano. Tem nem uma balinha aí, não, velho? Tem, tem. Tá na crise. Aí tá foda, hein, mano. Pô, essa crise tá fudida. Essa crise tá pegando todo mundo, velho. O cara aí tá vendendo diamante, velho. O cara aí tá bem, velho. Ela é na garagem, mano. Vou te perguntar, você pode... O cara morreu aqui. Você pode ficar andando de colete assim? Não, não é a prova de balão, não. Ah, é colete de roupa mesmo? Colete por causa da... Pode crer, pode crer. Cuidado, a polícia confundir aí, meter bala. Ah, já falei com os policiais, eles entenderam já. Ah, pode crer. Ah, vamos testar nosso carrito. Eu acho que vai ficar próximo vídeo, rapaziada. Como a meta é tentar botar dois vídeos durante essa semana, então no próximo vídeo a gente vai testar o Porsche, eu acho, hein, velho. Vamos só ver se ele tá lá na garagem, né? Que medinha besta. E quanto vai ficar a viagem aí, mano? Do Uberzinho aí? Dois e quinhentos. Ah, cara, aí você tá de brincadeira, né, mano? Dois e quinhentos? Que porra é essa, velho? Você vai comprar outro carro com esse dinheiro? Dois e quinhentos é dinheiro demais, mano. 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 Mínimo é quanto? Um e quinhentos. Que isso, cara? Você tá querendo comprar outro carro, mano. Que porra é essa? Um e quinhentos, velho. Você é um Uber ou é o quê? Não, mano. Um e quinhentos. Um e quinhentos reais por cinco quilômetros? Cinco quilômetros, não. Dois e quinhentos, velho. Dois e quinhentos é pão duro. Que isso, mano. Nós também é isso, né? Não, mas você tá querendo um e quinhentos reais por dois quilômetros, mano. Tá louco. Tá louco. Não, vamos aí. Oitocentos é pago duzentos, Tonhão. Que isso? Quintinho, eu sou advogado. Quintinho aí, acabou. Quintinho, todo mundo sai de dinheiro, velho. Mil e... Passa, passa oitocentos pra ele que eu passo. Passa, passa quinhentos que eu passo quinhentos. Ah, tá daí. Ah, beleza. Cadê, mano? Fica parado aí, porra. Fica aqui, que esse cara tá no meio. Caralho, mil conto, mano. Aí chegou, é? Valeu, bom serviço. Vai lá, vai lá, mano. Tranquilo. Tem que ser um monte de cara aqui agora. Dois mil e quinhentos. Tá louco, porra. Calicença aí, brother, por favor. Meu carro daí. Dois mil e quinhentos dá pra comprar outro carro, velho. Né, mano? Deixa os caras tirar os carros daí, mano. Tá louco. Muita bagunça. Tô esperando os caras aí, mano. Os caras não decidem se vai e volta. Ou é o que comprar um carro novo. Também, porra. O dinheiro que você também pegou, nossa, dá pra ele comprar uma... Dá pra comprar uma frota de carro, velho. Porra, dois e quinhentos por viagem. Cadê, mano? Tirar o carro, mas tem um monte de gente aí, velho. Tira o carro aí, mano. Se quiser tirar, pode tirar. Caralho. Não é qualquer carro, não, hein, tio. Porra. Pode tirar aí, pode tirar. Vou tirar. Vamos ver se o cara vai deixar eu tirar o carro aqui, que tá difícil. Aí sim, hein. Caralho. Bonito demais, mano. Eu vou testar ela depois, velho. Deixa eu perguntar uma parada. Pra botar nenhuma nele, tem que pedir autorização, alguma coisa assim? Então, mano, eu acho que sim. De lá na polícia, tá ligado? Tem que... Ah, tem que ir lá, levar o carro lá e falar que pra botar neon, é isso? Eu acho que é. E daí, se eu te educar, eu acordo, mano. Não, pode crer, velho. Depois tem que ir lá na polícia, pra levar ele lá, pra poder... Botar um neonzinho, pra ficar de boa. E aquela frente do vidro, ele se não conseguiu botar, não, o... O neon? Ou é a opção sua? Qual que? A frente do vidro lá. Tu tava sem neon. Foi a opção sua? Ou é porque não conseguiu? Ah, é? Eu não consegui, não. Ah, pode crer. Mas valeu aí, mano. Carrinho top lá, velho. Qual que eu chamo aí, hein? É nóis, é nóis. Falou aí, mano. É, rapaziada. O cara vai vender o carrinho pra nós aí. 600 mil. Eu ia pagar 650, ele pediu. Só que ele do nada, ele baixou pra nós pra 600 mil, então tá de boa. Então, agora a gente tá com 58 mil ali, mas ainda tem mais 100 mil lá, dinheiro sujo. Então tá tranquilo com o dinheiro. Então o carro já tá todo tunadinho. Então a gente vai testar no próximo vídeo, que tem muita gente aqui, mano. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.